É o Mano Gil do Anderay, representa É nóis, e aí Sandrinho Essa parada é mesmo, irmão Tá de frente o preibidão do rio E aí Rocinha E aí Bigode É nóis parceiro Senorós Tá no buchinho, tá bolado Fez uma reunião Vamos com vários soldados Para invadir o Paquistão O Bigode tá tranquilo Tá moderna disciplinado Já mandou vários soldados Para o alto da colina Com o bonde da Rocinha Tá no buchinho, não se mete Porque o bonde do bigode É só AK-47 Pra você bater de frente Tem que ter disposição Porque o bonde do bigode É tipo Afeganistão O bagulho tá sinistro Quero ver quem vai ficar Tá no buchinho, é arrego E o bigode não quer dar É que o bagulho tá sinistro Quero ver quem vai ficar Os pulis saquear É que o bigode não quer dar W-Bush tá bolado E já preparou o ataque Convocou vários soldados Para invadir o Iraque O Saddam está tranquilo Tá mantendo a disciplina Já mandou vários soldados Lá pro alto da colina Com o bonde da Rocinha W-Bush não se mete Porque o bonde do bigode É só AK-47 W-Bush quer botar O mundo inteiro de joelho Se vier na Rocinha Vai ver o comando vermelho O bagulho tá sinistro Quero ver quem vai ficar W-Bush quer arrego E o bigode não quer dar O bagulho tá sinistro Quero ver quem vai ficar W-Bush quer arrego O bagulho tá sinistro